Olá! Seja bem-vindo! Você faz parte do Time Brasil! Para fazer parte do Time Brasil, você se preparou, não é mesmo? E para isso, além de treinar, é fundamental que conheça algumas informações importantes. Para o sucesso do Brasil nas competições, além de você, existe uma grande equipe que trabalha junto. Vamos conhecê-los! Este é o chefe de missão. Ele é o representante do COBE, líder da delegação brasileira e responsável pelo cumprimento do regulamento por parte de todos os atletas. Para auxiliá-lo nesta tarefa, ele conta com a ajuda do subchefe de missão, coordenador de todas as atividades diárias do Time Brasil, comunicando ao chefe de missão qualquer tipo de ocorrência. O chefe de equipe responde diretamente ao chefe de missão e é responsável pela disciplina e boa apresentação da equipe, além de zelar para que todos cumpram as instruções do regulamento. Se você tiver alguma dúvida ou problema, procure por ele. É a pessoa mais indicada para ajudar. Para que cada passe, cada golpe, cada ação seja perfeita, contamos com ele, o técnico. É quem mantém o chefe de equipe informado sobre tudo o que acontece com seus atletas. Dedica-se para a melhor apresentação técnica e tática das equipes, dando assistência e trabalhando para que obtenham os melhores resultados possíveis. E para evitar ou tratar qualquer lesão, a delegação conta com o apoio do chefe médico. Ele é quem organiza e dirige os serviços de assistência médica, fisioterápica, dentária, de enfermagem e de massagem, além de ser responsável por implantar e coordenar o ponto de atendimento na vila e nas demais instalações do time Brasil. Esta equipe foi formada para te dar total apoio e proporcionar as melhores condições para você competir. Equipe devidamente apresentada, é hora de embarcar e seguir para os jogos. Durante as viagens, você estará com toda a equipe, por isso, não poderá viajar acompanhado de seus familiares ou alguém que não seja do time Brasil. Cuide de sua bagagem e leve somente o necessário, sempre atento aos limites de peso estabelecidos pela companhia de viagem. Mantenha a organização ao embarcar e desembarcar. E não se esqueça de seu uniforme, que estará à disposição de todo o time Brasil para uso na vila, durante treinos, competições, cerimônias, premiações e para aparições na mídia. Os uniformes, assim como você, representam o Brasil. A viagem foi ótima e você chegou ao local da competição, onde há vários atletas, equipes e jornalistas. Por falar em jornalistas, o time Brasil tem um assessor de imprensa que o representa nos momentos relacionados à comunicação. Só conceda entrevistas ou fale com qualquer meio de comunicação acompanhado desse profissional. No momento de dar declarações, lembre-se de sempre respeitar os técnicos, os árbitros, os adversários, o público e a todos os integrantes do time Brasil. O Comitê Olímpico Internacional não permite manifestações sobre política, raça e religião. Também é proibida a divulgação de dados internos. É possível que você queira conhecer a cidade onde os jogos acontecem. Para isso, será necessário solicitar uma autorização ao seu chefe de equipe. No caso de ser menor de idade e não emancipado, um responsável do time Brasil precisará acompanhá-lo. Após conhecer a cidade, você deverá retornar para o local onde está hospedado. É proibido dormir fora. Consulte as regras para receber visitas na vila. Começaram as competições. Use sempre a sua credencial. Ela é seu documento de acesso a todos os locais de competição, dependências e cerimônias. Seu uso é obrigatório. E para chegar às competições, como fazer? O Comitê Organizador ou o COBE disponibilizam esse transporte para você. Fique tranquilo e seja pontual. Foram muitos anos de preparação e não vale a pena perder a concentração ou a competição por atraso ou perda da credencial. O Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Brasileiro incentivam que você participe das redes sociais. Por isso, conte suas experiências e compartilhe os momentos importantes vivenciados nas competições. Ah, mas lembre-se de que suas mensagens devem ser sempre na primeira pessoa, deixando claro que é a sua opinião, sem invadir a privacidade alheia e nem atrapalhar sua preparação em seus momentos de descanso. Mas fique atento e utilize com cautela gravador, telefone celular, rádio e outros aparelhos de áudio para a gravação da própria voz ou de outra pessoa, além da transmissão de imagens sem autorização. As regras sobre publicação de imagens mudam a cada missão do Time Brasil. Fique atento às informações que serão transmitidas pela equipe de comunicação ou pela chefia de missão. E aí, preparado para as competições? Para ficar mais por dentro, consulte o regulamento na íntegra no site do Time Brasil. Lembre-se também de assinar os termos de compromisso que estão no final da cartilha que você recebeu. Dessa forma, você declara que está de acordo com o regulamento e autoriza o uso da sua imagem. Boa competição! 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 Obrigado.